O 10º Batalhão da Polícia Militar e seus contingentes tiveram um treinamento mobile durante toda a semana na FASP de Rolim de Moura. Nós éramos o último batalhão da Polícia Militar que não havíamos sofrido essa capacitação e provavelmente a contar de amanhã os policiais já de posse desses equipamentos e com o conhecimento necessário para manuseá-los já vão passar a inserir na atividade operacional. A nossa intenção é realizar o trabalho policial da melhor forma e sem dúvida já há algum tempo nós defendemos que a tecnologia é essencial e fundamental. Agora a Polícia Militar vai produzir ocorrências, registros, relatórios, autos, termos, enfim, uma série de documentos com mais riqueza de informação, com mais veracidade nas informações. Certamente tanto a Polícia Civil, a Polícia Federal nessa persecução criminal quanto o próprio Ministério Público e o Judiciário se valerão dessas informações e o que nós queremos é mais segurança pública e uma menor criminalidade. Quando nós empregamos uma tecnologia que torna o trabalho da Polícia Militar mais ágil, mais efetiva e revoluciona, renova a forma que nós fazemos Polícia Militar, ela é muito bem-vinda. Então nós temos a confiança e a certeza a partir das experiências que Rondônia já tem que a população nossa local, da nossa zona da mata, em especial de Rolim, como o centro dessa região, vai ser muito melhor atendida e certamente as pessoas que delinquem, as pessoas que estão inclinadas para o crime, serão responsabilizadas no menor espaço de tempo. Nós nos inspiramos na Polícia Militar de Santa Catarina, que é o maior referencial talvez no Brasil em termos de Polícia Militar e certamente no bojo da América Latina. Ano passado nós tivemos uma forte institucionalização dessa tecnologia embarcada, tablets, celulares, câmeras de portáteis, enfim. Então nós já estamos ao lado de Santa Catarina, despontando como pioneiros, utilizando na atividade policial militar, no atendimento das ocorrências, no registro das ocorrências, todo esse aparato de tecnologia embarcada.